Segundo Rodeio Crioulo de Tapes é nos dias 12, 13 e 14 de janeiro no Parque de Eventos José Cláudio Machado. Gineteada, tiro de laço e outras provas campeiras. Shows com Machado e Marcelo Dutier, Celso Garcia, Marcos Vigolo e Grupo Quinto Manancial e muito mais. Venha para o maior evento crioulo de tapes no Parque de Eventos José Cláudio Machado. O Sim de Lojas Costa Doce realizou na noite da terça-feira, 10 de dezembro, no Teatro do Sesc em Camacuã, o sorteio da promoção natal premiado Costa Doce. Os sorteios foram realizados em três piscinas diferentes para cada cidade participante, Tapes, São Lourenço do Sul e Camacuã. Os primeiros prêmios a serem sorteados foram cinco vale-compras no valor de mil reais. Após os sorteios dos vale-compras no valor de mil reais, todos os cupons participantes foram misturados para o sorteio de um vale-compras no valor de cinco mil reais e o grande prêmio um Fiat Mobi zero quilômetro. O vale-compras no valor de cinco mil reais chegou para o município de São Lourenço do Sul e a grande premiação, um Fiat Mobi zero quilômetro, foi para o município de Camacuã. Após os sorteios, o público presente ainda se alegrou com um grande show de Paulinho Micharia. E lá na academia sempre tem um médico. Aí o médico me examinou, me examinou, me receitou meia hora de malhação, todos os dias. Faz um ano que eu assisto aquela porcaria e não adiantou nada. Pensa numa novelinha ruim e não emagrece ninguém. E eu não faiava um dia, pipoca, doce e malhação. Deus do céu. O sofá já tinha o meu formato. Agora, gente, se tu quiser saber se tu tá gordinho ou não, pede pra uma criança te desenhar. E te prepara pra ignorância. Se ela fizer uma bola com dois oinho dentro, aí vamos pro suco de couve da Tocas.